Desde os primeiros anúncios do próximo filme do Batman, dirigido por Matt Reeves e estrelado por Robert Pattinson, a internet estava sedenta por imagens. E elas chegaram ontem, quando o diretor compartilhou um vídeo no Twitter que mostra Pattinson com o uniforme. Todo em vermelho e preto, o vídeo mostra o símbolo do Batman no peito e o capuz, ao som da trilha sonora composta por Michael Giacchino. Em busca de detalhes reveladores, os fãs fizeram a correção de cor. Assim, observaram que o capuz tem costuras aparentes e não parece ter muita tecnologia. Isso pode indicar que se trata de uma versão do herói ainda em início de carreira. O mais revelador, entretanto, é o peitoral da fantasia. O símbolo do morcego parece ser feito de peças de armas. Isso levou os fãs a imaginarem que Bruce Wayne confeccionou o artefato a partir da arma que matou seus pais no beco do crime. O Batman estreia nos cinemas em 2021. E aí E aí Tchau, tchau.